É, e eu lembro quando a gente estava fazendo, né? A gente tem um relatório explicando cripto, stablecoin, as diferenças, um vídeo aqui no YouTube também, vai aparecer em algum lugar pra clicar, que já tinha alguma sensação, assim, você já via alguns especialistas preocupados com o quão estáveis eram as stablecoins. Por isso, assim, existia uma comparação. Quando começou o debate regulatório lá, não, mas o que são os stablecoins? Elas são moedas? Com qual equivalência existe? E aí tinha uma preocupação grande que elas funcionassem como fundos de mercado monetário, que foi o que gerou a crise, teve a crise em 2008. Mas eu acho que o mais, o que chamou mais atenção no caso da Terra, do que aconteceu, é que foi muito rápido, né? Você vê o pessoal analisando o quão pode derreter em muito pouco tempo por causa desse processo de como ela se equilibra, né? Então, a gente já chegou a ver que alguns especialistas falavam, olha, se os investidores venderem muito ST, vai demitir uma quantidade muito grande de luna, vai desvalorizar as duas ao mesmo tempo. Então, você já via gente questionando o mecanismo de estabilidade de algumas stablecoins, porque é isso, você tem esses dois tipos, né? As que são ancoradas em um ativo real, as que são equilibradas via algoritmo. A crítica se aplica muito, se aplicava de alguma forma as duas, mas acho que tinha uma incerteza maior em relação às algorítmicas, que em algum grau se confirmou, né? Porque foi, acho que um dado que eu vi, que chamou atenção, é que pra impedir que a queda piorasse, o projeto Terra liquidou 850 milhões em Bitcoin, só que isso só pressionou a cotação do Bitcoin ainda mais e piorou o processo. Então, ficou assim, ninguém sabendo o que fazer, e em um espaço de dias, derreteu. E é uma coisa que você já via alguns especialistas, quando o debate regulatório começou, o BIS, já falando que se fosse dar errado, ia dar errado por aí, e agora a gente viu o primeiro caso de uma dando errado, não significa que daria errado necessariamente pra todas, mas o risco, aquele que apontaram, olha, se der errado, vai dar errado aqui, ou aqui ia acontecer. Essas críticas que você falou, elas estão bem associadas a esse objetivo de manter estabilidade. já havia, sim, essa expectativa que, de fato, essa situação pudesse ocorrer, tanto que ela acabou acontecendo. Mas acho que o que explica um pouco isso, que talvez potencializa esse risco, está muito relacionado com a ideia de transparência do lastro das moedas digitais. Os emissores de stablecoins, eles têm um problema, que é passar para as pessoas, para os detentores, as pessoas que compram as moedas que eles emitem, a certeza de que a stablecoin é segura, pelo menos para a finalidade que eles estão estabelecendo, que é a de paridade com algum ativo real. Se você não consegue passar essa segurança da forma correta, naturalmente você corre o risco de você ter uma corrida contra esse emissor, que foi o que acabou acontecendo no nosso caso da Terra. E se isso acontecer, mais uma vez, em uma escala muito grande, num momento maciço, que você tem o resgate sendo demandado com essa paridade ao mesmo tempo, você tem aí uma desvalorização do ativo, não tem como. Muito difícil você conseguir segurar essa paridade. Nos bancos, você teve até uma solução para isso, porque você tem a ideia da criação dos seguros federais e você tem uma figura centralizada do Banco Central conseguindo, de alguma forma, endereçar esse risco, ou minimizar, mitigar esse risco. Na cripto você não tem isso, você não tem essa figura central. Na verdade, os próprios emissores é que precisam fazer esse papel de convencimento dos detentores e manterem as suas moedas para você não ter essa corrida e você ter esse efeito sistêmico, que pode desvalorizar brutalmente um ativo. Então, o risco está um pouco relacionado a isso, e à medida que ele vai se transformando em algo mais relevante na sociedade, as pessoas utilizam mais, fica difícil de você entender como é que isso vai ser resolvido. Um ciclo que já se iniciou, por exemplo, foi o de judicialização. A ideia de você começar a litigar, se a transparência do lastro e essa garantia de paridade é algo que tem transparência suficiente, se é ou não o suficiente. Basicamente, você já teve esses movimentos de judicialização, que essa, de fato, essa paridade de um a um não se sustentava, não era verdade, e que isso, de alguma maneira, colocaria o risco para os investidores, sem você conseguir passar esse risco da forma real, da forma concreta, de que, de fato, uma pessoa que seja um detentor de uma dessas cripto, de uma dessas stablecoins, esteja disposta a enfrentar. Então, para mim, acho que o grande ponto do que aconteceu dessa última semana tem a ver com transparência do lastro, tem a ver com o que você espera especificamente de uma stablecoin, e tem a ver com quantos investidores estão ou não estão preparados para enfrentar esse risco que é gerado a partir dessa opacidade e dos limites que esse stablecoin tem de você conseguir manter essa paridade. Eu acho que isso ainda está em construção. Dado que é um produto novo e as formas de você garantir essa paridade também podem se alterar, a gente falou aqui logo no início, pode não ser mais um ativo real, você pode fazer algo que seja baseado, lastreado em certa demanda que seja controlado por um algoritmo. Como é que a gente garante isso sem uma entidade central, uma proteção para o investidor? Será que isso é possível? Isso não é possível? Acho que isso vai ser a discussão nos próximos meses, com certeza. E aí é isso, se a gente acompanhou esse debate, tem muito material aqui desse período já, desde o iniciozinho, vai continuar tendo, mas para isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que vai ter muito mais. E até semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.